Música Hoje vamos conferir parte da rotina de treinamento de Marcos Vinícius de Almeida, atleta do tiro com arco. Ele conta sobre a sua dedicação ao esporte e o apoio financeiro que recebe do governo. Música Comecei por um projeto em 2010, junto com o Ministério, com o COBE e com a Confederação. Inicia jovem de 12 a 17 anos, tenho 6 anos de prática no esporte. Com certeza sem esse projeto eu não estaria aqui hoje, porque é um esporte que tem um gasto consideravelmente alto. Então eu precisei desse projeto para chegar aqui. Música O nosso esporte, ele até pouco tempo antes de ser declarado que a Olimpíada ia ser no Rio de Janeiro, era um esporte muito mais para o lado amador. Ninguém, nenhum atleta vivia só de tiro com arco. Então o nosso nível automaticamente ele era inferior a dos outros países. Com a possibilidade de se poder destinar o seu tempo ao treinamento, o nível técnico subiu muito. E para que isso continue a acontecer, essas iniciativas do Ministério dos Esportes, ela tem que continuar. Porque isso vai permitir que o atleta ele possa se dedicar a uma performance que ele não teria se ele tivesse que dividir com outras funções. Hoje eu recebi o Bolsa Pódio há dois anos, recebi três anos de Bolsa Atleta. E isso faz diferença na vida do atleta, você ter essa segurança. Faz diferença na nossa vida, entrar na linha de tiro tranquila. Só tenho a agradecer ao Ministério. A minha expectativa de toda a equipe é que a gente consiga transformar o suor que a gente tem dado no treino e transformar isso em uma medalha. Esse é o que a gente sonha muito, todo dia eu acordo pensando nela, olho no espelho, sonho com essa medalha. Mas a gente sabe que é um caminho difícil e a gente trabalha da maneira mais difícil. A gente não tem fórmula mágica e a gente está fazendo a fórmula certa aqui a treina. O profissional do esporte, competir numa Olimpíada, talvez seja o sonho de todo treinador, de todo profissional de educação física, que é a minha área. E no meu país é uma coisa assim, inenarrável, indescritível. Cada dia a gente tenta chegar no campo a treinar mais, ainda mais forte. E de onde você tira força? Acho que é dessa paisagem, das pessoas que estão, das Olimpíadas no Rio. Acho que tudo isso só ajuda para você conseguir chegar no campo e conseguir dar seu máximo novamente. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Olimpíadas em brasil2016.gov.br 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 Legenda por Sônia Ruberti